Deus criou os céus e a terra, Deus criou o homem e a criança, Deus criou de bom, criou as florestas, criou os animais, as montanhas, os rios, as árvores frutíferas, as árvores não frutíferas, exatamente, criou as florestas, as matas virgens e os homens não compreenderam, muitos deles estão destruindo aquilo que Deus fez, cortando as árvores, colocando fogo, destruindo a vida das pessoas, porque nós sabemos que o oxigênio que nós respiramos vem das árvores, que Deus fez, que Deus criou, que Deus colocou, que Deus plantou, Deus é muito bom, mas o homem ignorante, que não entende, não quer entender, o soberbo, o egoísta, ele faz essas coisas, e Deus está olhando tudo, não tem nada escondido dos olhos do Senhor dos exércitos, e por isso mesmo, estou enviando um vídeo para vocês, preste bastante atenção nessas palavras, conservem aquilo que Deus fez, a vida aqui nesta terra, é importante, mas a vida vindoura, que o homem e a mulher almejam, é melhor, é uma vida eterna, mas precisamos conservar aquilo que Deus nos deu, para que vivamos, para que possamos plantar, colher aquilo que nós plantamos, e por isso mesmo, o homem precisa praticar, as boas obras, na palavra de Deus está escrito, independente do que está escrito nos 10 mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe, para que vivas muito tempo sobre a face da terra, vamos honrar, o nosso pai, o nosso Deus, a mãe, a mãe, a palavra de Deus, falando espiritualmente, e falando materialmente, o filho tem que honrar o seu pai, e honrar a sua mãe, isto é mandamento de Deus, bem-aventurados são aqueles que seguem, porque estão no caminho da vida, o caminho da vida eterna, se fizermos assim, se fizermos assim, seremos bem-aventurados, esse vídeo, é um vídeo especial, para todos vocês que merecem, recebam, compartilham, se não se inscreveram, se inscrevam, e levarei para vocês, que merecem os melhores vídeos, Deus me dará as melhores palavras, porque está tudo com Ele, me usando como instrumento, para aconselhar a todos vocês, no caminho da verdade, no caminho da vida, a vida eterna, Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Amém.